Música Guilherme na tabela, Henrique tem cruzamento na direção do Nenê! Defesaça do Luciano, olha a sobra, Henrique tem desvio, tem escanteio, ótima defesa do Luciano! Chute firme do Nenê, quase gol do Vasco, veja mais uma vez, bola sobe, desvia, o Nenê chega com tudo, chega de primeira, ótima defesa do Luciano! Marcinho, levou na linha de fundo o Marcinho, cruzamento pra trás, arrumou o Montijo! Pega o Luciano! Incrível! Foi só pedir um pouquinho de animação, olha o Marcinho, levou na linha de fundo o Montijo, ajeitou! Pela defesa do Luciano! Bola comprida, bola esticada, vamos ver quem chega, passou, olha o Sassá, bateu pro gol! Pega o goleiro Luciano, ele explode na trave! E é isso meu garoto, olha o Sassá, de novo o goleiro, esse goleiro tá... Já tem novamente a posse de bola do Flamengo, boa tabela, Marcinho Araújo, próxima área, fez o corte, bateu o Sabe, rolou o Marcinho Araújo! Luciano com o pé, coloca pra escanteio! Guilherme pede o cruzamento, bola pro Guilherme, trabalha na entrada da grande área, ainda Guilherme faz o toque, Bruno Galo colocado, Luciano pro lado! Correu pra bola, Guilherme levanta, vem na altura da marca do pênalti, de cabeça, Luciano de novo pega! O joal passando por mais um joal cruzamento, no desvio, salva Luciano! Rodrigo tira pra entrada da grande área. O juiz entende que não teve falta a defesa do Luciano! Marcinho Araújo já fez a cobrança em velocidade, olha a chegada do Flamengo, cruzamento pra trás, a chance, Luciano fez a defesa, chega no rebote! Mais uma vez o Flamengo já trabalhando aí agora no campo de ataque, Marcinho Araújo busca a tabela, dentro também, a devolução pro Marcinho Araújo, Luciano, o rebote ainda com o Marcinho Araújo, o sítio pra fora! Troca de passes pelo lado direito do Flamengo, Rodinei, a bola, mel, duro, desvio, Luciano, soltou, chegou ali o Eric pra tirar! O Renan fez a inversão, vai subir Joel, de cabeça no meio, o Roger matando, o Bruno Silva pega o goleiro! A briga pela bola, só deu o Ronaldo, 4-3, o país reino, teve o desvio, Luciano, olha o rebote, já subiu a bandeira! A posição de empolgimento do Lucas, do Felipe Vizeu, em diágua não, fez o desvio, de cabeça pro Felipe Vizeu, domina pra arrumar o empolgimento, Luciano Berriu! O marcado empolgimento do Berriu! O marcador do Lucas tá nångatória! O marcador do Lucas tá aí na descrição boima! Bzeu! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL